oi olá olá novidades na ribon terceiro andar do voltier prêmio faz correio a partir de 12 peças telefone não tem instagram mas entre em contato no whatsapp que a meire manda fotos ó a novidade aqui esse listadinho seda crepe shortinho assaiado tem bolso golinha alta olha esse short saia que fofo também seda crepe blusinha com golinha alta em crepe também super combinando olha o shortinho e microfibra com fivelinha as calças em linhão lindas oi meire tudo bem vão falando os preços meire a blusinha 50 pmg três cores a calça agg 50 pmg 45 conjuntinho 95 novidade três cores tudo listadinho né mas com três cores blusinha de viscolinho princesa 40 shortinho microfibra blusinha com elástico lastex na golinha blusinha 45 e shortinho quarta saia lindo maravilhoso várias cores png vendendo bem 45 45 olha essa aqui novidade também essa branca tá acabando tá acabando novidade já tá acabando duas peças duas peças quanto 35 calça 60 60 outra 60 35 blusinha da ingrid de guimarães quantos 35 35 35 poá vamos lá nos outros manequins outros manequins tem todas as cores daquela blusinha olha esse macaquinho lindos macaquinho panta cur é o que mais vende hum os clientes já conhecem já conhecem linhão que a gente fez de novo em duas cores tá vendendo muito bem quanto ele? 75 75? quanta cor? e o longo 85 o vestidinho 40 na promoção a calça pantalona a calça pantalona blusinha 25 3 cores blusinha 25 3 cores essa aqui vem com a máscara junto? vem ai que legal o vestidinho a xuxinha do cabelo também ó a máscara a xuxinha e o vestidinho olha tem bolso isso 40 reais mais cores tá nesse estampo e no preto preto né? no preto vamos lá na arara agora? vamos na arara aqui tem muita saia as cores das calças maravilhoso regatinha 25 qualquer tecido ó 25 as regatinhas tem muitos tecidos e maravilhoso qual a novidade? novidade? este vestido olha gente vestido é vestido é linhão com bolso é estilo um chemise só que é vestido mesmo que o chemise é uma camisa né? esse é mais acinturado PMG várias coisas e tal e a gente pediu e a gente agradeceu né? quanto? aham 65 tá joia a gente nem colocou no manequim ainda a gente nem colocou no manequim ainda super novidade agora vamos para os olha que foi bem novidade esse ano porque ano passado a gente tinha tá? aham a plissada e o mesmo tecido da sal plissada em linhão quanto? quarenta 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 PMG várias cores né? isso cinquenta cinquenta esse aqui tá cinquenta também a gente tem até o GG várias cores também tá? baixou um pouco o peso também aham tá? e a nossa foto você vai com a gente um pouquinho de pés ó saia com fenda babado outras cores da plissada isso é lindo, maravilhoso não? vamos olhar só os modelinhos calça de linho calça não saia em linho com lastex saia maravilhosa cheia de botõezinhos a coisa mais linda essa saia até o GG quanta saia? sessenta linhão saia longa terra nostra ai que linda qual faixa de preço? cinquenta cinquenta sessenta é máximo sessenta essa microfibra o mesmo tecido do shortinho essa é quanto? cinquenta cinquenta saia amarradinha verde jade né? tem esse modelo mais curtinho mais curtinho quarenta e cinco quarenta e cinco lindas demais as saias e as calças aqui na Ribon acabamento perfeito esse modelo ainda temos também tá? ainda tem olha essa cor quanto é essa? cinquenta cinquenta as calças que é carro chefe aqui né? deixa eu ver a frente ó pantalona microfibra com botãozinho embaixo pantalona pantalona microfibra as calças flare microfibra qual faixa aí? faixa de cinquenta e cinco reais essa é aquela jogger estilo Aladdin essa é capri com fivela microfibra essa é quanto? azul e a Aladdin? cinquenta e cinco cinquenta e cinco e quarenta e cinco várias cores chegou muitas cores dela essa tem até o gegê né? tem é o gegê cinquenta o gegê cinquenta e as demais quarenta e cinco olha a cor dessa daí o mesmo modelo em outros tecidos olha tem muitos modelos em linhão a clochar calça mais vendida cinquenta e cinco reais com bolso jogger joggers em quarenta e cinco reais aí aqui dentro tem as blusinhas lindas camisão ali o branco laranja são blusas bem larguinhas escojadas faixa de preço ali a branca? trinta e cinco não, olha os camisões ali quarenta, cinquenta nessa faixa aqui as blusinhas trinta e cinco as de cima trinta e oito a branquinha cinquenta as regatinhas de cinco vinte e cinco as regatinhas quarenta tudo viscolinho cê da crepe né? uma ou outra que vai ser viscose, né? vamos mostrar as bermudinhas aí? uma bermuda linda maravilhosa essa tem elastano, né? um pouquinho caiu quando cai, cai o preço shortinho, clochar tem várias coisas esse PMG é um dos que mais vende 35 35 esse é igual do manequim só que em outra cor tem a verde e a azul vira aí pra ver a verde olha cores da moda verão dois mil e vinte e um olha olha ai que bonitinho bermudinha compridinha shortinho de linho linho short saia sainha que tá usando pra caramba gente peça um fotos aí que a Mary tem as fotos você já tem as fotos, né? ela já tem as fotos do que você quiser e aqui gente muitos modelos de blusa em tecido nobre lindas maravilhosas a faixa é 35 e 40 tá? ai vai mostrar alguma coisa? vestidinho manga princesa esse macacão olha quanto esse? 75 tem liso e tem ele assim com bolas tem esse aqui também que é coisa mais esse aqui também é lindo esse vestidinho aqui ó esse vestidinho aqui maravilhoso ó 65 maravilhoso lindo, maravilhoso olha tudo aqui na Ribon é lindo gente tudo coisa boa tecidos nobres tem variedade de macacão variedade de macacão muitos macacões vestidinhos conjunto ó conjunto nossa olha a Pantacur peraí deixa eu vim pra cá porque não tá aparecendo ó a Pantacur ela tem fenda mostra a fenda ó fenda e a blusinha também tem detalhe ó detalhe preguinha quanto o conjuntinho? 75 75 o conjuntinho maravilhoso tá olha só novo também quanto esse macacão? é macacão ou conjunto? é conjunto ou macacão? é macacão macacão é macacão preço ótimo maravilhoso vendendo bem bolsinho quanto esse? 75 cores do verão tudo de bom bonito e maravilhoso tá bom obrigada Manny Ribon loja 3036 terceiro andar do Valtier Premium bem pertinho da escada rolante que eu vou mostrar pra vocês ó escada rolante ali ó onde a moça tá descendo tá vendo? facinho beijos até o próximo o próximo